Agora vai te cortar essa parte Ih, caiu o sério Agora vai te cortar essa parte Ih, caiu o sério Caiu o sério Caiu o sério Caiu o sério Agora vai te cortar essa parte Ih, caiu o sério Agora vai te cortar essa parte Ih, caiu sério Agora vai te cortar essa parte Ih, caiu sério Caiu sério Caiu sério Caiu sério Agora vai te cortar essa parte Ih, caiu sério Ih, caiu sério Ih, caiu sério Ih, caiu sério Ih Ih E caiu o cérebro E caiu o cérebro E caiu o cérebro I acho que o cérebro E caiu o cérebro E caiu o cérebro E caiu o cérebro E caiu sério Gente Ih, caiu o cérebro Progresso, céu Gente Progresso, céu Gente Progresso, céu Ih, caiu o cérebro Progresso, céu Gente Ih, caiu o cérebro Progresso, céu Progresso, céu Gente Ih, caiu o cérebro Progresso, céu Gente Progresso, céu Progresso, céu Obrigado.